Oi gente, quem acama com frequência ou faz caminhadas longas sabe a importância de ter um bom folgareiro e nós aqui damos bastante valor para isso. A gente possui três diferentes tipos de folgareiro e aquele que a gente escolhe para levar nas nossas viagens vai depender do tipo de aventura que a gente vai realizar e por quanto tempo essa aventura vai durar. Como vocês sabem, existem vários tipos de folgareiros no mercado e nem todos usam o mesmo combustível. Benzina, álcool e gasolina são facilmente encontrados em qualquer lugar do Brasil. Além do mais, pois não geram um cartucho de gás vazio no final do uso. E os que nós usamos são esses três. A espiriteira, que é a álcool, que é a que a gente mais usa e também é a mais baratinha. Esse folgareiro aqui, esse folgareiro da Crampontec, que é a gasolina e a benzina, que é mais complicadinho de usar, mas depois a gente fala mais detalhes sobre ele. E esse fogão ecológico aqui, que é bem bacana também. Vocês sabem que os folgareiros de hoje em dia, eles são responsáveis por verdadeiros milagres. São folgões de bolso eficientes, muito quentes, com grande poder calorífico, práticos, pequenos e que resolvem a parada. Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês cada folgareiro que nós temos. Ah, mas antes disso, aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo que é bastante importante para incentivar que a gente faça mais vídeos como esse para você, ok? Primeiro, vamos falar sobre a nossa espiriteira. Ela é uma opção popular entre os entusiastas do campo e mochileiros por várias razões. Sua leveza e portabilidade, sua eficiência de combustível. Espiriteiras queimam de forma silenciosa e produzem uma chama limpa, o que é ótimo para cozinhar de forma discreta. A nossa é da marca Alox. Essa marca aqui, ó. Me agrada muito esse tamanho mini dela. É ultra leve, bem compacta, é estável, porque vem com suporte bem legal. Olha o suporte dela aqui. E esse é um detalhe que a gente preza muito, ser estável, sabe? Ela suporta tranquilamente panelas, frigideiras, canecas. Vou abrir ela aqui para vocês. Olha, vamos lá. Aqui. Aqui. E ela fica aqui, ó. Isso. Então, certa vez, nós assamos uns calzones num acampamento que a gente fez, acho que era no Uruguai. E usando essa espiriteira aqui e essa forma gigantesca, olha. Enorme. Olha isso. É. E a gente colocou aqui na espiriteira, certo? E ficamos super satisfeitos com o resultado. Deu super certo. Quando a gente colocou em cima lá, ó. De boa. Ficou bem firme. Deu muito certo. A gente conseguiu assar os calzones numa boa mesmo. E ela resolve mesmo o problema. A tampa de rosca dela é particularmente especial. Não vaza. Sem risco de deixar a mochila cheia de roupas encharcadas, de álcool. Eu já enchi ela com álcool e sacudi. Deixei descansar de cabeça pra baixo por meio dia. E não houve nem vazamento. Pelo menos com a nossa. E acredito que isso signifique que é a prova de evaporação do álcool também. Enfim. A vedação é muito boa. E apesar de não termos o hábito de guardá-la com combustível, a gente sabe que se um dia a gente tiver com muita pressa, vai dar pra guardar que não vai vazar. O suporte dela também possui uma função, né? Prova de vento, ó. E uma dica, se você quiser aproveitar ao máximo o calor, eu recomendo que você use um protetor, na verdade. Uma proteção mais alta contra o vento, tipo essa, assim, ó. Pra que você... Uma proteção dobrada, né? Pra você aproveitar melhor o calor dela, certo? Os orifícios dela, ao redor de combustão, né? Eles aumentam a ventilação do ar, fazem o álcool queimar bem. Ela é segura, portátil. Você pode fazer o ajuste da chama, ajustando o fogo. Ela vem com esse apagadorzinho aqui da chama, né? Você pode usar, a hora que você não quer mais, você vai lá, apaga. Fica tranquilinho. E o fogo dura cerca de 40 minutos, com 100ml de álcool. Recomendo que você use um álcool 95%, certo? Mas há também que eu queria mostrar a embalagem dela aqui, ó. Quer dizer, a capinha que ela vem. É bem protegidinha também, ó. Bem boa, da marca Lox. E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso fogareiro ecológico em aço inox. Construído artesanalmente pelo meu sogro, que nos presenteou e que nós amamos. Porque ele é bem fácil de transportar, devido a ser desmontável. Ter as dimensões que cabem bem na mochila. Ter uma boa bolsa de armazenamento. Além dele ser fácil de encaixar e montar. Essas são as bolsinhas, ó. Que ele fez pra transportar. Cabe na mochila perfeitamente, não ocupa muito espaço. Muito boa. Essa estrutura de aço inoxidável resistente, ela cria uma plataforma bem estável pra colocar as panelas. E é leve, durável, ó. Você pode colocar uma panelinha aqui, ó. E ela fica bem firminha mesmo. Bem tranquilinho de usar. Não tem perigo nenhum. Esse suporte aqui cruzado, ele cria, na verdade, uma plataforma bem estável pra qualquer tamanho de panela. E ele fez, inclusive, um outro suportinho, ó. Esse aqui é mais largo. E esse aqui, ele é um pouco mais estreito. Mas o que eu uso mais é esse daqui mesmo. Que eu tô mostrando aqui pra vocês. Ele é fácil de encaixar. Eu gosto bem dele. Tem aqui essa abertura, né? Pra você colocar a madeira. E também tem essas aberturas aqui, laterais de ar, pra uma boa ventilação e uma queima eficiente. Dá pra fazer uma boa refeição usando galhos, folhas, álcool, enfim. Sem combustíveis pesados, caros e poluentes. Menos pegada de carbono. Ele também fez pra gente esse protetor aqui, ó. De vento. Um escudo de vento. Que também a gente usa bastante. Tanto pra esse fogareiro, quanto pra espiriteira. Ou qualquer outro tipo de fogareiro. Necessite, né? Então, seja com esse ou com os outros. Ele também fez essa grelhinha aqui. Que você pode colocar em cima. Do fogareiro, né? Pra colocar um queijinho. Enfim, qualquer coisa que você queira ali. Usar como grelha. Então, esse cabinho aqui, ó. Pra você não queimar a mão. Você coloca. E usa dessa forma. É legal também pra usar com aquecedor. Mini lareira. No acampamento faz bastante diferença. Quando tá frio, assim. Que você liga pra dar uma esquentada no ambiente. Seja você um roadtripper. Explorando estrada. Um entusiasta de sobrevivência. Um pescador. Um esportista. Outdoor. Ou simplesmente alguém que aprecie um bom churrasco. Ou na varanda do apartamento. Que seja. Esse fogareirinho aqui. Inox desmontável. Uma boa escolha. Tem vários modelos aí no mercado. E vale bastante a pena. Tem outras pecinhas aqui que vieram com ele. Que na verdade. Eu nem sei. Pra que serve direito. Que o que eu mais uso são aqueles. Essas peças que eu mostrei. Mas olha. Bem completinha mesmo. Cheio de coisinha aqui pra pôr no fogareiro. Super prático de levar. Então a gente gosta bastante dele. E agora o nosso terceiro fogareiro. Foi o primeiro que a gente comprou. E na verdade a gente usou bem pouco. Como vocês podem ver. Ele é maior. Ele é mais pesadinho pra transportar. Ele vem com essa caixinha aqui. Essa caixona. Ele vem com essa caixa aqui. Que já é mais difícil de transportar. Certo? Ele é. Multicombustível. Fala aqui que ele é. A gasolina ou benzina. Só que o problema. É a dificuldade de se comprar benzina. Hoje em dia. E a gasolina nós não usamos. Por ter aditivos. Então acaba sendo mais complicado. De usar por nós. Sabe? Mas ele tem uma chama. Assim. Super. Eficiente. Muito boa a chama dele. Outra coisa. Olha só. Além de levar esse tamanho. Bem grandinho. De fogareiro. Você vai ter que comprar. E levar. Uma garrafa. Dessa daqui. Que é própria. Pra combustíveis. Deixa eu mostrar aqui melhor. A nossa é da marca MSR. De um litro. Ela é própria. Pra combustível. Então é mais uma bagagem. Que você tem que levar. Esse fogareiro. Ele tem. Esses braços de suporte. Serrilhados. Eles são dobráveis. Pra colocar a panela. Você coloca aqui a panela. E boa. Eu fico um pouco. Insegura. Na verdade. Quando eu coloco a panela aqui. Porque eu tenho receio. Que tome. Sabe? Que caia. Porque ele é meio alto. Mas. É legal. É um fogareiro muito bom. Outra coisa. Que eu acho. Meio chatinha. Nesse fogareiro. É que ele é meio enjoado. Pra acender. Sabe? Então. Quando você vai usar o fogareiro. Você vai ter. Que abastecer aqui. Né? Colocar o combustível. Aqui. Vai ter que abastecer. O reservatório. Com 300 ml. De combustível. Aí. Você vai ter. Que ó. Pressurizar aqui. Cadê? Opa. Reservatório desse lado. Perdão. Você vai abastecer por aqui. Aí. Você vai. Pressurizar. Certo? Daí. Você vai ter que bombear. Umas 30 vezes. Depois. Que ele acende. Daí. Você tem que bombear. Mais umas 30 vezes. Pra pressurizar. Completamente. O reservatório. E aí. Volar. Daí sim. Você pode regular. A chama. E como eu disse. Ela é realmente. Bem forte. Por exemplo. Em dois minutos. Ela ferve um litro de água facilmente. Nesse aspecto. Ele é top. Esse tipo de fogareira em si. É mais caro. Por ser multicombustível. E fora que tem que comprar garrafa de combustível. Que se for igual a essa aqui da marca MSR de um litro. Você vai gastar bem mais. A parte ecológica. É que você não vai ter cartuchos descartáveis. E isso é bom. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu queria saber qual a melhor opção de fogareiro pra você. Qual fogareiro que você usa nas suas aventuras. Conta aí pra gente nos comentários. Muito obrigada por assistir até o final. Conto com a sua curtida. Com a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito. E o compartilhamento desse vídeo com os seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.